E no dia em que os mortos são lembrados, a gente mostra que muita gente tem dificuldade em falar a respeito dessa perda. Uma pesquisa mostra que 3 em cada 4 brasileiros consideram a morte um tabu. Mas olha, segundo os especialistas, conversar sobre o assunto é fundamental para o alívio da dor. É em silêncio que o seu Edson cuida do túmulo do pai que faleceu há 30 anos. Pelo menos uma vez por semana ele vem, limpa o espaço e reserva um tempo para as lembranças aflorarem. Sempre está pensando, lembrando que a pessoa foi importante da vida da gente. É isso que agradeço a Deus que eles cuidaram de mim. Agora, depois que morreu, a gente tem que cuidar deles também, que estão mortos. Para a maioria dos brasileiros, falar sobre a morte é um tabu. É o que mostra uma pesquisa inédita do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil. 73% evitam até pensar no assunto. Segundo o resultado da pesquisa, o brasileiro tem mais medo de perder alguém do que da própria morte. 82,4% acham que não tem nada mais sofrido que a dor da perda de alguém. 63% responderam que acham que a tristeza está associada à morte. E 30% tem muito medo de morrer. A morte é certa e é irremediável. Morrer é tão natural quanto nascer ou crescer. Mesmo assim, nos perguntamos, se morrer faz parte do processo da vida, por que nos assusta tanto falar sobre o tema? Nossa sociedade não trabalha em momentos esses contextos de perdas, de morte. Então, é muito natural que o brasileiro não consiga lidar com isso e deixe para que o outro resolva, já que ele já não vai estar mais aqui, para que o outro acabe resolvendo isso por ele. O assunto também é evitado nas conversas do dia a dia e ocultado das crianças, assim como outros temas, como a velhice e a enfermidade. A gente precisa trabalhar isso com as nossas crianças, a gente precisa trabalhar isso com os nossos idosos. Por exemplo, a gente tem um grande índice de idosos deprimidos, porque tem medo da morte, mas não fala sobre isso. Você precisa falar. A vida tem realmente um fim. Isso não quer dizer que porque você está falando da morte, você está desejando que ela chegue mais rápido, ou você está esperando por ela ali. Encarar a morte de uma maneira mais leve não significa que não se sente a perda. Seu Roberto levou sete anos para lidar com esse sentimento. O último contato que eu tive com a minha mãe foi ainda na Santa Casa, num leito. Ela teve câncer, sofreu muito no final. E a minha mãe sempre me chamava por nome, Roberto. Dificilmente a minha mãe me chamava de filho. E eu vou chorar, porque a última vez que ela me chamou de filho foi quando ela disse não compensa mais ficar aqui, eu vou, eu acho que eu vou embora. Para se refazer da perda, a família recorreu à fé. É o que ajuda a explicar a maneira como o brasileiro lida com o acontecimento. De acordo com o censo, quase 65% são católicos. E é a formação religiosa do indivíduo que influencia a maneira de encarar a morte. Sentir a falta da pessoa é normal. Quando é que eu tenho que me preocupar? Quando essa falta, esse incômodo, ele já me atrapalha. A gente precisa entender que sofrer faz parte da vida. A gente tem que sofrer. O que eu não posso é que esse sofrimento prejudique as minhas atividades cotidianas.